Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tina do canal DIY e cor. Para quem não me conhece, olha só, hoje eu vou trazer uma ideia bem interessante, aliás, são seis ideias do Pinterest que eu vou estar mostrando para vocês, fáceis de fazer e duas ideias de DIYs que ficaram muito lindas, inclusive uma delas eu acredito que nem tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos muita coisa interessante, muita semente, como eu falei no meu outro vídeo, para quem não assistiu, eu fiz um vídeo de enfeites de Natal, ficou muito legal. Então agora eu estou usando de novo coisas da natureza, coisa orgânica, porque eu gosto muito desse estilo borro, desse estilo industrial. E aqui no Brasil tem muita coisa, muita coisa interessante, muita matéria-prima para usar. Então eu morei lá muitos anos na Inglaterra, então faz um mês que eu estou no Brasil. Então eu percebo aqui, meu Deus, aqui a gente tem muita coisa, gente, e coisas praticamente de graça que você acha na natureza, que você acha nas ruas. E nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas ideias do Pinterest para vocês verem como é fácil fazer, muitas vezes absolutamente zero custo. Então você não sai daí que eu vou mostrar agora essas seis ideias do Pinterest para você. E se você ainda não é inscrito no canal, gente, não esquece de se inscrever aqui embaixo e também do joinha. Vamos começar com essa árvore de Natal, número um ali. Olha que lindeza essa árvore. Apenas com uma pinha, né? Você coloca ela dentro de um copinho, né? Esse copinho de café, né? De cafezinho. E você pinta, pode pintar, pode enfeitar e fica lindíssimo, gente, maravilhoso. Eu amei essa ideia. Uma forma em casa de pizza que você não usa mais, você pode estar usando para fazer isso. Coloca as pinhas, umas pinhas ali e coloca um vaso no meio. Você pode colocar um vaso transparente com uma vela. Você pode colocar esses vidros de conserva também, que é uma ideia bem legal. Fatias de laranja seca também, misturado, que fica muito legal. E essa outra ideia aqui, gente, olha que genial. Simplesmente você tira os pedacinhos da pinha no meio. E se você cortar ela ali, eu estava olhando hoje, se você cortar ela meio que parece umas florzinhas, né? Então, assim, você separa aquelas, essas florzinhas, digamos assim, da pinha ali no meio e você pode colar nessas bolachinhas de madeira ou pode fazer com papelão, você pode fazer com cartolina, né? Essas rodinhas assim, tem esses círculos ou de MDF. Qualquer material de biscuit. Olha só essa guirlanda. Essa guirlanda, você não precisa... Olha, é tudo na natureza. Simplesmente pega o galho da pinheira e você pega as pinhas e vai fazendo, moldando ela e fica essa coisa linda aí, ó. Enorme, bem natural, bem brasileira. Gente, esse aqui, ó, simplesmente duas pinhas ou várias pinhas. Você tira ali o miolinho e coloca essas velinhas e fica muito legal pra você decorar a mesa no Natal, né? E pra você decorar até no cantinho da sala. Claro, você tem que tomar cuidado com as crianças, né? Com os pets, mas assim, você pode colocar também num balcão. Então, assim, gente, são ideias... Essa ideia também é fantástica, bem simples e você pode tá fazendo. Olha estes anjinhos lindinhos dormindo. Que coisa mais fofa, gente. Pinhas, você faz a toquinha, bem simples, faz uma carinha. Então, assim, são tudo ideias que dá pra fazer. Gente, eu também quero saber qual desses seis que mais você gostou e também o que você vai fazer aí na sua casa. Eu já estou fazendo todos, esse do pinheira. Já estou fazendo todos porque, assim, são baratos, são coisas fáceis de fazer e você pode fazer, assim, rapidinho e fica lindíssimo como vocês viram ali. Então, pra esse projeto aqui, número um, a gente vai fazer uma árvore de Natal só de pinhas. Eu agora me empolguei e vou fazer de pinha. Nós vamos precisar de bastante pinhas, cola quente, um lápis, tesoura e uma cartolina ou papelão. O que você tiver aí na sua casa. A gente risca, faz o molde aqui do cone e aí é só cortar e colar aqui, né? Preparar o cone, né? Eu recomendo essa parte de dentro, né? Depois que você colou, você pode preencher com alguma coisa. Você pode preencher com palhas, você pode preencher com roupas, de repente, com roupa que você não usa, né? Pra deixar ele mais firme ou colocar uma garrafa ou um garrafão. Eu estou usando aqui pinhas maiores no início, como vocês estão vendo ali. Então, assim, eu separei as pinhas maiores e fui colando, intercalando ali as pinhas até o final. Vocês podem ver que ele está meio mole, justamente por isso, porque eu não coloquei nada. Então, é uma dica. Antes de começar a colar, vocês pegam e preenchem ele com alguma coisa, com isopor, com tecido. Eu coloquei esse garrafão aí, ó, que ficou bem melhor na hora de colar. E mesmo porque ele fica aí em pézinho, fica bem certinho. Depois você pode mudar ele pra qualquer lugar que ele fica bem bom. Então, é uma ideia bem simples aqui, ó, você está usando simplesmente pinhas. E não tem muito segredo, é pinha e cola quente, gente. E vai usando, vai colando até o final. Eu usei as maiores embaixo. E vai usando, vai colando até o final. E vai usando, vai colando até o final. Para o segundo projeto, nós vamos fazer bolas gigantes. Nós vamos precisar de barbante e bolas, né? Que a gente compra essas bolas nessas lojas de, pra festas, de presentes. E nós vamos precisar essas, esses pratinhos de festa. Ou de plástico, ou de papelão, ou de isopor. E também eu vou usar glitter pra, com cola. Essa cola foi eu mesma que fiz. Uma cola muito boa. E eu colo tudo com essa cola. Coloquei também um pouquinho de álcool. E com, não é glitter, desculpa, é purpurina. E aí eu fiz uma cola, uma tinta dourada. E eu passei nas bolas. Umas eu fiz com tinta dourada. E a outras eu fiz prateada. Eu também passei nessas, nesses pratinhos de festa, né? Que eu vou usar os pratinhos ali no final. Vocês já vão ver ali, já vão entender como é que vai ficar. Aí você deixa secar de um dia pro outro. Faz um furinho ali, né? E ali no biquinho da bola, você amarra, né? Prende ali no final com a cola quente. Só pra ele não escapar. Aqui esse acabamento não tem muita importância. Porque não vai aparecer. Porque vai ficar bem em cima. Que eu, na verdade, eu pendurei elas na minha garagem. Na entrada da minha casa ali. Que ficou muito legal. Esta aqui é a bola maior que eu tinha. Daí eu resolvi pintar com cores mais vivas, né? Um vermelho, que é a cor do Natal, né? E também o verde. E que ficou muito legal. E ali a tampinha, digamos assim, ali de cima, né? O pratinho. Eu coloquei prateado. Aí tirei aqui as fitas. E tá aí. Ficou muito legal, muito linda. Gente, muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. E se você não é inscrito, gente, não esquece de se inscrever no botãozinho aqui embaixo. E também de dar o joinha. E se você tem qualquer dúvida, gente, qualquer comentário, não esquece de deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. E também, se você fez aí na sua casa, divide as fotos comigo no meu Instagram, que é DIYecoa. Um beijo grande e a gente se vê no próximo domingo. Tenha uma excelente semana.